Olá, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu vou gravar um vídeo aqui ensinando para vocês como que vocês irão proceder num caso de saber se você possui alguma dependência de disciplina do semestre passado. Caso você tenha alguma disciplina do semestre passado para incluir, para incluir, adaptação, dependência, verificar se você tem ou não, tá? Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo. E atenção, se você está com muita disciplina, o bolso está pesado, eu creio que ainda dá tempo de você excluir alguma dependência e deixá-la mais para frente caso seja, ou na verdade seja, o seu caso. Então vamos clicar aqui, entrar, nós vamos clicar aqui em entrar e aí, beleza, tem aqui a área do AVA normal. Tem alunos que estão com bastante dependência e está pesado para pagar muita dependência. As dependências aparecem aqui, adaptação, adaptação, tá vendo? Fica escrito adaptação quando é uma adaptação e se é uma dependência vai aparecer como dependência lá, DP, dependência. Mas, tem alunos que querem saber se ele tem alguma dependência ou não. Vai clicar aqui, ó, em solicitações de serviço, ó. Tá vendo aqui, ó? Solicitação de serviços, beleza? Você vai clicar em solicitações de serviços, vai clicar aqui e aí, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, se é para incluir, você vai vir aqui, ó, Inclusão de dependência e adaptação. Aí você vai clicar aqui em nova solicitação. Quando você clica aqui em nova solicitação, tá? Você vai clicar e vai aguardar. Daí ali, ó, tá girando aquele negocinho ali que é para poder verificar. O sistema está verificando se há alguma dependência ou adaptação para você poder aí fazer a inclusão, tá? Então, é importante que você faça esse processo para você ver se você possui alguma dependência aí para incluir. Porque se deixa tudo para depois, fica mais complexo. Eu estou clicando aqui de novo em nova solicitação para poder a gente ter uma noção aqui se essa aluna vai ter. Caso você possua alguma dependência, vai aparecer aqui, ó, solicitações, né? E aí, vai ter aqui os valores por disciplina que é para cumprir no semestre que vem, caso, né? Porque, por exemplo, se a pessoa estiver no quinto semestre, vai aparecer geralmente assim, ó, semestre 2024-02. Mas, exemplo, se você clica aqui, você vai incluir essas três disciplinas para esse semestre agora, tá? Para esse semestre agora. Ah, eu quero incluir só um para não pesar. Ah, esse aqui é baratinho e já vou incluir. Então, daí, esse é o valor da disciplina que vai acrescer aí na parcela, no caso, né? 318 vai dividir em seis vezes, né? Vai dar, vai agregar esse valor aí na sua parcelinha. Jean, mas eu tenho muita dependência ou eu não quero incluir isso agora. O que eu faço? Eu quero, na verdade, excluir. Ou, se você não tem, não há motivo para você se preocupar, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vai voltar aqui em solicitações de serviços. Aí, você quer, vamos supor que você quer excluir alguma dependência. Então, você vai clicar aqui em exclusão, tá? Vai clicar aqui em exclusão. E aí, você vai clicar e vai esperar abrir. Perdão, não é em histórico, não. É aqui, ó, em exclusão. Ó, vamos clicar aqui e vamos aguardar o procedimento aqui. Então, para você fazer o processo de exclusão, de dependência ou adaptação que está no seu boleto agora, está pesando para você por algum motivo, você vai vir aqui, ó, e vai selecionar inovação educacional, por exemplo, sociedade brasileira e tal. Essa aqui é a dessa, desse aluno, tá? Ele tem quatro disciplinas que, se ele quiser, ele pode excluir neste semestre. Deixa para fazer semestre que vem, caso as condições de semestre que vem estejam melhores, né? Então, essas aqui já estão inclusas, né? O processo anterior era para incluir. Esse processo agora é para excluir adaptação ou dependência, tá? Vamos supor que ela quer excluir a inovação educacional, porque ela acha que é uma disciplina difícil, ela quer ter mais tempo para estudar e agora não está sendo possível. Ou porque está pesando no bolso. Aí a pessoa clica na disciplina e clica em confirmar. Eu não vou clicar em confirmar porque ela, sim, quer fazer essas aqui. A outra eu não incluí porque ela não pode incluir nesse semestre agora, o aluno, no caso, né? Não pode incluir porque vai pesar no bolso. Mas estou ensinando você porque acontece assim, se o aluno não vê isso agora, pode acontecer de no sexto semestre se formar e depois ter que fazer mais um só para cumprir dependência. Então, é importante que você veja isso. Beleza, pessoal?